O esporte ficou caído lá na grande área do Náutico. O Náutico se manda, Dudu, coloca a velocidade, Dudu, e entrega a bola pro Eric. Eric, puxou pra perna esquerda, Marco Antônio! Gol do Náutico! Marco Antônio! Uma pancada de fora da área! Pra fazer a festa da torcida do Náutico aqui na Arena de Pernambuco! Um contra-ataque rápido do Náutico! Dudu! Tocou a bola pro Eric! Ele trabalhou, não foi fominha desta vez! Marco Antônio de primeira! No canto do goleiro Magrão, faz o primeiro do clássico, Marquinhos! Bonito gol do Náutico, Rodrigo! Bom contra-ataque, puxado pelo Marco Antônio! Carregou a bola, o Dudu, e o Eric, como você disse, Rodrigo, bem, não foi fominha! Resolveu servir o companheiro, e aí o cara que bate bem na bola fez toda a diferença! Marco Antônio!